Bom, professor, como o senhor tem a formação em psicologia, o senhor é psicólogo, tem o mestrado e doutorado em filosofia, e conhece outras áreas do saber, como a neurociência, enfim, como é que o senhor vê hoje a importância da filosofia? O senhor acha que ela já foi superada pelas ciências modernas, ou ela ainda continua tendo a importância? E qual seria a importância dela atual? Sim, eu acho que a filosofia em si não foi superada, eu acho que a gente pode dizer que o que foi superado é a filosofia que não é baseada em ciência ou que está totalmente distante da ciência, e isso começa realmente a perder um pouco a relevância. Entretanto, a filosofia, quando está ligada à ciência, ela é ainda muito importante. Eu penso que a filosofia está ali no nível metateórico, ela está falando da teoria. Então, a ciência produz teorias, certo? Mas a filosofia pode discutir aspectos dessa teoria que a ciência ainda não investigou, ela pode discutir coisas que a ciência ainda não tem acesso, porque não tem as técnicas necessárias para tal. Então, a ciência é extremamente limitada nesse aspecto. Ela precisa ficar de acordo com o que ela está observando, certo? Mas só ficar de acordo com o que ela está observando, ela não produz muita coisa, produz coisas relevantes, é claro, mas ela precisa dessas teorias que vão além daquilo que a gente observou. Tudo aquilo que vai além do que a gente observou depende de um pouquinho de metafísica, não é isso? Então, essa metafísica mais ligada à ciência, ainda é muito relevante. A gente precisa unificar diversas teorias, a gente precisa mostrar que a pessoa, às vezes, pelo lado da epistemologia, por exemplo, que a pessoa está adotando uma teoria que ela criou um certo apego, mas que os fatos já mostraram que não é boa. Então, tem esse aspecto da epistemologia, aspecto da metafísica, ética, principalmente. Ética, assim, quase não foi afetada, na minha opinião. Tem pessoas que falam da neurociência ser muito importante para a ética. Eu acho que a ética quase não foi afetada. mas aquelas que foram afetadas, eu não penso que elas foram substituídas. Elas estão agora precisando falar de um outro jeito, falar de uma forma mais conectada com a ciência para ter relevância. Não acredito que a filosofia é relevante na medida em que ela ajuda a ciência a crescer, então, contribui com a comunidade científica, mas não apenas com a comunidade científica, a comunidade popular. Se a gente ajudar as pessoas a pensar melhor sobre política, se a gente ajudar as pessoas a pensar melhor sobre educação, e se a gente está contribuindo, de fato, com o desenvolvimento social, e sim, nesse aspecto, a filosofia é necessária, relevante e importante. Então, podemos dizer que ela continua importante na medida que ela é um instrumento para alargar a capacidade de compreensão, seja do cientista, seja do homem comum. Aquilo que ele se põe a pensar, na medida que ela contribui para alargar essa capacidade de pensamento, de compreensão, então, ela é importante. Digamos que ela é um instrumento que está inerente ao ser humano, que basta ele querer fazer uso ou despertar para fazer um bom uso disso. Bem, não sei se está inerente ou não, mas eu diria que, enquanto disciplina, metafísica, epistemologia, ética, aquelas estruturas fundamentais da filosofia, elas não têm como ser abandonadas. Até nas ciências, elas estão presentes. E, nesse sentido, a gente, enquanto filósofo, tem um papel para contribuir. A questão é entender onde que a metafísica é relevante, onde que a epistemologia é relevante, onde que a ética é relevante, nas nossas questões atuais. Então, você tem que estar seguindo a ciência, o desenvolvimento da ciência, para você contribuir de forma relevante. Pronto, então, eu te pergunto, onde que a metafísica é relevante no campo das ciências? No campo, a ciência específica? Bem, em inúmeros pontos. Então, por exemplo, na física quântica, para a gente entender o que são esses fenômenos, a gente tem que ir um pouquinho além da observação, se a gente quiser ter uma teoria do que está acontecendo. Se você for um pouquinho além da observação, você já está na metafísica. Por exemplo, eu falei aqui de mente enquanto processador de informação. Isso é uma teoria metafísica. É por isso que os filósofos ajudaram a desenvolver ela, porque a gente está supondo que isso seja verdade. A gente tem algumas evidências, o computador funciona bastante parecido com o que o cérebro faz, então a gente tem evidências, evidentemente, mas ainda depende de uma metafísica que vai dar para a gente uma forma de falar sobre aquilo. E, inclusive, é muito importante, os próprios psicólogos reconhecem isso. Eles falam assim, os psicólogos com a gente vista, é claro, uma das maiores revoluções que a gente teve na psicologia não foi de observação, foi de metafísica, foi de começar a pensar a mente enquanto processador de informação. E isso trouxe uma metodologia nova que reviveu a psicologia. Entendi. Muito obrigado, professor, pelas respostas, pela contribuição. Professor, satisfeito aqui com a nossa conversa, agradeço muito aqui a sua presença aqui em nosso canal, abrilhantando aqui esse espaço de produção do conhecimento crítico. Creio que o senhor trouxe aqui ideias muito importantes, elucidações muito importantes aqui para a gente pensar e compreender a filosofia da mente, também a neurociência e outras áreas do saber ligadas a essas. Muito obrigado, professor, pela sua estadia aqui, nesse espaço aqui em nosso canal. João, muito obrigado pelo convite, pela liberdade que você me deu de falar sobre os temas que eu conheço, etc. Fiquei muito feliz com o convite, de verdade. Obrigado pelo convite mesmo. Gratidão, professor. E para você que nos acompanhou até agora, se você se esqueceu, deixe o seu like nesse vídeo, comentário, compartilhe-o com mais pessoas, pois aquilo que é bom é para ser compartilhado. O meu abraço e nos veremos no nosso próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.